Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Peço a assessoria que abra o sistema para que os senhores e senhoras deputados possam registrar novamente suas presenças para que possamos fazer verificação de quórum. Temos o deputado Jair Mioto, que está remoto por requerimento, e essa presidência atendeu o requerimento embasado em um atestado médico. Esta presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias, e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. O projeto de lei 410-2021, autoria deputada Paulinha, proíbe planos e seguros privados de assistência à saúde, exige um consentimento do companheiro para aplicação de métodos contraceptivos em mulheres casadas, em união estável ou qualquer forma de relacionamento afetivo. E, projeto de lei 311-2023, autoria deputado Maurício Peixer, que estabelece normas e diretrizes para a implementação de farmácias básicas 24 horas no âmbito do Sistema Único de Saúde em unidades de saúde pública sob a administração do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Para verificação de quórum, nós temos registrado a presença de 14 deputados, porém, não temos quórum para a deliberação das matérias pautadas na ordem do dia de hoje. Portanto, esta presidência, de pronto, já transfere a ordem do dia de hoje para a próxima sessão. Fim da ordem do dia, passamos em explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, faraúso da palavra, deputado Emerson Stein. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Lucas Neves. Senhor presidente, nós votaríamos hoje um projeto de lei de minha autoria que torna indeterminado o prazo de validade de laudos de diabetes tipo 1. Essa proposição, ela chegou até esta casa, até o nosso gabinete, através de um pedido feito pela Associação Doce Vida de Lages. E eles bolharam a perna da serra em direção ao litoral hoje, para acompanhar justamente essa votação que, infelizmente, somos frustrados pela questão de quórum neste momento. Então, eu quero aqui só registrar a presença de toda a Associação Doce Vida que aqui está. O pessoal vem porque é uma demanda das pessoas, nós temos aí 10% da população de diabéticos e que precisam desse cuidado e que vem defendendo a aprovação de uma legislação nesse sentido que já foi aprovada em outros estados do nosso país. Então, o que eu quero agradecer a toda a mobilização que eles tiveram. Mais 30 segundos, deputados. Saíram cedo hoje de lajes para vir até aqui. Agradecer ao vereador Éder, que os acompanha também. E que a gente, obviamente, lamenta por não poder fazer a votação neste momento, mas aguardaremos pelo retorno à pauta e agradeço a presença deles aqui. A presença de todos vocês é importante. Esse tema é um tema muito sensível. Esta casa, todos os pares, todos os colegas deputados e deputadas, tem dado uma atenção toda especial a essa matéria. É claro que eu não posso antecipar votos de nenhum deputado, mas digo a vocês que temas desta natureza sempre têm recebido uma atenção toda especial e um carinho especial por parte de todos os deputados. Então, a presença de vocês aqui é de suma importância para este momento, embora a votação acontecerá em um momento, quem sabe vocês não estejam aqui, mas levem a nossa sensibilidade ao tema, e dizendo a vocês e confortando um pouco o coração de todos vocês que aqui estão acompanhando a sessão, de que esse tema é um tema que a casa considera muito. Então, retornem felizes pelo sentimento desta casa expressada aqui pela presidência. Agora sim, pelo tempo de... Deputado Jair Mioto. Deputado Jair Mioto, V. Exª está com a palavra. Presidente, apenas para referendar as palavras de V. Exª e parabenizar o deputado Lucas por esse importante tema que traz a Assembleia, que, como muito bem falou V. Exª, tem toda a simpatia desta casa para plantearmos a aprovação. Muito obrigado. Agora sim, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Emerson Stein. Obrigado, Sr. Presidente, deputado Mauro Nadal, todos os deputados que estão presentes na sessão, deputada Ana. Deixar aqui também nosso carinho, nosso abraço, a Associação Doce Vida, que veio de tão longe, mas tenho a certeza de que o projeto do nosso amigo Lucas Neves terá êxito aqui na Assembleia Legislativa, porque, com certeza, é um tema de suma importância. Só para colocar, Sr. Presidente, que na data de ontem, no dia de ontem, estivemos reunido na bancada do Vale do Itajaí, onde nós somos coordenadores, estavam presentes na reunião da bancada, onde tivemos o convite à presença da nossa secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, onde estávamos os deputados Napoleão Bernardes, deputados Marcos da Rosa, deputado Egídio Ferrari, e também a vice-prefeita da cidade de Brumenau, a vice-prefeita Maria, onde tratamos dos temas do Hospital Santo Isabel e também o Hospital Pequeno Anjo, aqui na cidade de Itajaí. Então, nós questionamos a secretária referente à situação que vem acontecendo junto ao Hospital Santo Isabel, onde a empresa que lá toca o hospital, a associação, projeta um déficit no SUS para o ano corrente de mais de 50 milhões. E foi colocado que a secretária, a Secretaria de Saúde do Estado já vem conversando, já vem dialogando com aquela entidade que gere o Hospital Santo Isabel e que vai colocar, sim, o governo do Estado à disposição para que consiga-se acabar com essa situação que vem causando transtornos à comunidade, com medo do fechamento dos trabalhos daquele hospital, principalmente no que tange a situação ali do hospital sobre o déficit que pode gerar. Só o governo do Estado coloca 2 milhões de meses nesse hospital, cerca de 24 milhões por ano, inclusive isso foi em 2023, e o hospital que faz o serviço de 70% do SUS e 30% particular também tem a parte que é conveniada. Então, a gente recebeu com muita alegria a secretária e também que ela está dialogando, os deputados questionaram, e nós estamos dando essa oportunidade ao governo do Estado para tratar desse assunto, com certeza nós estaremos junto com o governador e também com o hospital tratando aí do corpo técnico, do corpo médico, para não trazer mais preocupações à população. E também do Hospital Pequeno Anjo, ali em Itajaí, onde reclama de um déficit em 2023 de 1 milhão e 950 mil reais, onde a política hospitalar foi dividida em dois planos de trabalho, e sendo um no primeiro semestre, ao qual o hospital aderiu e realizou os atendimentos a essa política vinculada, e recebendo recursos somente do primeiro semestre. Então, também colocamos a secretária, a secretária também já conversou com o hospital, já está dialogando para buscar uma solução para que possa ser feito esse pagamento que ficou pendente de outra forma, mas com certeza o governo do Estado, o governador Jorginho Melo, que tem um carinho todo especial pelo Hospital Pequeno Anjo, que é nossa referência na região da Anfri, que atende todos os municípios da região da Anfri, para solucionar esse problema, para que eles não tenham prejuízos nesse montante. O governo do Estado também já está implantando novos serviços no Pequeno Anjo, e nós teremos uma obra importante para fazer, que é a emergência do Hospital Pequeno Anjo, que vai receber, sim, com certeza, recursos do governo do Estado. O que temos para hoje é isso, presidente. Muito obrigado. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Sargento Lima. Senhores deputados, trouxe aqui uma lista de fatos acontecidos no nosso país ultimamente. Geralmente não trago material para a tribuna, mas hoje eu faço questão de trazer. Quero ler para vocês aqui notícias do nosso país, do nosso Estado. Professor é preso em Joinville por suspeita de exploração sexual e pedofilia. Esse cara, ele foi preso em Joinville com vasto material envolvendo imagens de crianças, enfim, nas mais perversas situações. E ele já tinha uma passagem lá no Estado do Rio Grande do Sul, ele tinha participado do estupro de uma criança no lugar chamado Pinheiro Machado. Preso por pedofilia é solto. Outro em São Bento do Sul, após pagar uma fiança de 10 mil reais. Também aqui no nosso Estado, um homem que estava fazendo sexo com um animal, com uma cachorra em casa. Não é algo inventado, ele foi filmado fazendo isso, estavam nas redes sociais. Um outro homem que foi condenado por processar o Estado da Paraíba após ter sido preso por engano. Ele foi preso por engano, ele entrou com uma ação contra o Estado, e o Estado moviu uma ação contra ele, e ele foi condenado. Zé Dirceu e Marcelo Odebrecht, tiveram suas condenações anuladas pelo STF, seu envolvimento na Lava Jato. Que conclusões que a gente tira disso aqui? Primeiro, que péssimo exemplo, péssimo exemplo para a nossa juventude, que não se formou ainda. Que exemplo horroroso de que a gente vive num país realmente onde nós estamos entregues à nossa própria sorte. Que péssimo exemplo. Eu fico me questionando para essas pessoas que levantam e sustentam o discursinho morno que nós temos que construir com diálogo. O que você fala para a mãe de uma criança? Vou mais um caso da minha cidade, no mês passado. Mais um homem foi preso por levar uma menor de 12 anos para dentro da casa dele, bebedar, drogar, estuprar ela. Foi solto na audiência de custódia. Esse estuprador aqui, solto na audiência de custódia. Ainda tem quem levante esse discursinho morno. Eu sou da construção, do diálogo. Será que um sujeito desse não tem uma filha, não tem um filho, não pensa que amanhã ele é a vítima? De forma nenhuma. Agora tem um outro jumento orneano lá, em outro estado, graças a Deus, não é aqui no nosso, falando de que tem que ter uma direita moderada. Que moderação você vai mostrar para a família da vítima? Qual é a moderação que você vai mostrar para a família da vítima? Não, nós temos que buscar agora uma forma de construir o entendimento. É tanta encheção de linguiça, é tanta conversa fiado, é tanto blá, 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 que é difícil admitir. Só tem uma coisa que esse pessoal aqui tem em comum, eles foram presos. Isso quer dizer que a polícia fez o trabalho dela. E, dali para frente, você está entregue à sua sorte. Desde o maior escândalo de corrupção da humanidade, da história da humanidade, que foi a Lava Jato, até o cara que transa com um cachorro, que cruza com uma cadela, se deixa ser filmado. O molestador, com mais de 4 mil imagens de crianças, e vendia esse conteúdo ainda, está lá solto. Que país é esse? Esse é o país que busca o equilíbrio. Equilíbrio do quê? Que equilíbrio que estão buscando? Jessé, nós somos direito extrema. Direito, nós somos extremistas. Nós somos total... Aquele é o pessoal lá, daquele pessoal da direita extrema, que tem esse discurso. que se choca a saber que um homem levou uma criança, para você que é pai, tem uma filha de 12 anos, ele levou para dentro da casa dele, embebedou, estuprou, saiu na audiência de custódia. Moderado. Moderação. Nesse momento que nós vivemos. Isso é dizer, sabe o quê? Que qualquer um pode falar que no nosso país não tem nem homem. Isso nos ofende. Isso ofende a nossa honra. se fosse com a esposa de um de nós, com o filho, filha de um de nós. A gente ia falar, vai ser feito justiça? Não vai, porque não existe justiça nesse país. E qualquer um, como eu disse, pode chegar e falar, esse é um país que não tem homem. E quando alguém tenta mostrar o mínimo possível de masculinidade, é radical, é extremista. Opa, esse aí não gosta de ser roubado? O que é isso? Vamos discutir. Vamos fazer uma comitiva. Vamos criar um conselho. Vamos discutir isso. Vamos fazer uma grande viagem. Vamos ver o que estão fazendo lá no diabo que o carregue para a gente aplicar a mesma prova aqui no Brasil. Quer discutir o que faz com esse tipo de gente? Vai para o Irã. Faça uma comitiva e vá para lá. Para ver o que faz com quem faz isso. Deus me livre. Deus me livre. Como já disse várias vezes nessa tribuna, eu prefiro ser julgado por sete do que carregado por quatro. Deixo isso muito bem claro. E meu discurso vai ser sempre de extrema, então. Se ter o mínimo possível de masculinidade a ser de extrema direita, eu sou de extrema direita, então. De ter responsabilidade diante da minha família, dos meus amigos, para ninguém me chamar de frouxo ou de covarde. Um país que se admite isso. Ou então a pessoa joga toda a responsabilidade em cima do quê? Da justiça? Para ter colhido esse tipo de resultado? Esse tipinho de resultado? Vamos fazer um colegiado? Vamos montar um grupo? Vamos fazer uma frente parlamentar? Vamos discutir? É, mas não está dentro da nossa ossada. Mas em quem votaste para poder votar? Olha lá como é que o seu federal está votando. Olha lá como é que o seu senador está votando. A troco de emenda. Dinheiro que tira do teu bolso direito para botar no bolso esquerdo. Cada dia fica mais difícil nós buscarmos motivação. Cada dia fica mais difícil. Gente que se prostitui por emenda para resgatar o próprio dinheiro do seu bolso. Cada vez está mais difícil vir para cá e buscar motivação. Como eu disse, qualquer um estrangeiro pode falar no Brasil não tem homem. No Brasil não tem. Aí vocês não. Aí qualquer um abusa de vocês. No Brasil você pode invadir a casa de uma pessoa, a fazenda de uma pessoa, a terra de uma pessoa. Você pode fazer o que quiser que esse lugar é uma terra sem lei. Uma terra de homem frouxo. Porque todo aquele que se levantou é propagador de fake news. Qualquer horário que você se levantou. E a única voz que nós temos, a única voz que nós temos está aqui. A única voz é a internet. Para o restante dos alienados, nós estamos em um país azul, com bolinhas cor de rosa, está tudo bem. Está tudo bem. Se não fosse a suspensão do leilão da Conab no dia de ontem, nós íamos ter produtor de arroz que ia estar se matando hoje. Que a colheita desse ano ali, quase 7 bilhões de toneladas, ia ser vendida pela metade do preço. Quem que manda nesse galinheiro aqui? O Brasil é um barquinho sem leme, que o vento leva para onde quiser. E poucas vezes que alguém coloca a mão no leme com a intenção de roubar, matar, saquear e acabar com o que nós temos de melhor. Esta presidência registra com alegria a presença aqui no parlamento o nosso suplente de senadores, secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, e ex-prefeito Beto Martins. Seja bem-vindo. Pelo tempo, tinha até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado André de Oliveira. Boa tarde, senhor presidente Mauro de Nadal, aos nobres colegas deputados estaduais, ao nosso querido secretário de Portos e Aeroportos. Logo mais vamos estar também na audiência pública, para escutar a vossa excelência. Presidente, eu venho a essa tribuna para corroborar um pouco com a fala do deputado que me antecedeu, o deputado Sargento Lima, em função das últimas notícias, mas antes disso, queria também fazer um convite. Hoje nós temos uma audiência pública importante, e amanhã nós temos uma outra audiência pública muito importante, que foi a proposição aqui do nosso mandato na Comissão de Educação, que é a audiência pública para discutir o Plano Nacional de Educação. Nós temos uma preocupação muito grande com a educação no Brasil. O Plano Nacional de Educação define as diretrizes da educação básica no Brasil e para os estados e municípios também, então é de nosso pleno interesse em discutir o Plano Nacional de Educação, ainda mais quando a gente percebe que o documento foi feito de uma forma muitas vezes duvidosa, num Congresso Nacional de Educação o Ivado de Ideologia, e a gente percebe que muitas vezes o ensino de qualidade e muitas vezes a autoridade da família, da sociedade civil sobre os seus filhos vai ficando de lado, em detrimento de uma educação muitas vezes doutrinadora e ideológica, e muitas vezes politizada, que não vemos com bons olhos. Então fica aqui o nosso convite para aqueles que puderem amanhã participar, dar sua contribuição. A audiência pública é para para que a gente possa escutar o interesse dos catarinenses. E eu entendo que, com certeza, nós vamos debater em alto nível esse tema e vamos conseguir representar aí a ideia, os princípios, os valores e o que pensa a maioria dos cidadãos catarinenses quando se trata de educação. Então fica o nosso convite amanhã às 19 horas, aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, dia 23 de maio. Está certo? E para corroborar com o deputado Sargento Lima, que falou aqui um pouquinho antes de mim, eu também tinha separado aqui algumas matérias. Não sei o que estão esperando. Mãe chora e pede a prisão de suposto pedófilo que abusou de sua filha. Jornal Razão. Chega a dar náuseas. Vídeo de crianças sendo estupradas. Pedófilo é preso e solto no mesmo dia em Santa Catarina. Matéria de ontem e hoje. Aí, na sequência, na sequência, né? No mesmo dia em que Marcelo Odebrecht é inocentado, TSE, menos mal, né? Livra o senador Sérgio Moro de cassação. Zé Dirceu, pivô de escândalo do Mensalão, tem condenação na Lava Jato anulada. E aí, para finalizar o dia, essa eu recebi agora há pouco de um amigo, né? O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal soltou essa. O cabo, o soldado e o coronel estão presos. E o STF funcionando, diz Moraes. E aí, presidente, fica aqui a nossa mensagem, que justiça é essa que nós estamos vendo no Brasil? O inocente, a criança é abusada, o pedófilo, no mesmo dia, na audiência de custódia, é posto em liberdade. A mãe chora, cobrando da justiça brasileira que o pedófilo da sua, pedófilo estuprador da sua filha seja punido. E no mesmo dia, ele é posto em liberdade. Menos mal que hoje foi aprovado no Senado uma medida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, a castração química para aqueles reincidentes no crime de estupro e pedofilia. A gente precisa fazer algo. A gente precisa mudar essa realidade no Brasil. Ah, o deputado que me antecedeu falava, né? Mas isso é discussão lá para Brasília, mas é a nossa responsabilidade também se manifestar. A gente representa a população catarinense, nós representamos a voz dos catarinenses que é majoritariamente conservadora, que clama, que chora, que berra, que pede por uma justiça que puna os criminosos, que puna os bandidos, que coloca na cadeia e que não saiam mais. Não dá para entender como é que um pedófilo que acabou de ser pego no crime de estupro de um vulnerável. Ele é posto em liberdade no mesmo dia. Eu estou acompanhando agora uma mãe lá do município de Ilhota, inclusive essa semana eu vou lá acompanhá-la na escola para fazer uma fiscalização, onde um professor foi denunciado, existem provas claras de assédio, de vulnerável, de menor de idade, e o professor, em poucos dias, volta, retorna para o mesmo colégio para dar aula para as mesmas crianças a qual ele acabou de ser pego assediando. Então nós precisamos, se for o caso, berrar no Brasil, nos nossos estados, nos nossos municípios, por justiça, nós precisamos, como parlamentares, propormos alterações legais que imputem sentenças cabíveis a esses crimes hediondos. Hoje o que nos resta é falar e deixar a nossa voz aqui nessa Assembleia Legislativa. E fica aqui a minha voz de indignação com tudo o que a gente está vendo acontecer no Brasil, não é possível. E aí os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, que representa a justiça no Brasil, num dia desse que nós deveríamos estar chorando porque criminosos que roubaram dinheiro público de rodo, como foi os investigados daquela lista enorme da Lava Jato, onde nós estamos vendo criminosos de crimes hediondos, como é o crime de estupro e, pior ainda, com o agravante de vulneráveis, pedófilos, estão sendo soltos, postos em liberdade e a justiça brasileira dando risada. Porque o cabo, o soldado e o coronel estão presos. E o STF está lá, funcionando. Eu gostaria que o STF continuasse funcionando, porque é uma instituição importante, mas que funcionasse para defender o direito, a liberdade, o Estado de Direito dos brasileiros. Fica aqui o nosso apelo ao Supremo Tribunal Federal que pare um pouco com o ativismo judicial, que volte às suas funções constitucionais e ao Congresso Nacional, ao Senado Federal que legisle para que os criminosos sejam punidos no Brasil e para que os nossos inocentes sejam preservados. Presidente, desculpa a nossa exaltação, mas a gente lê essa manteira de notícias no dia de hoje e a gente não tem como não ficar indignado. Eu tenho uma criança de dois anos e meio, o Bento, o amor da minha vida, e eu não consigo entender como nós, pais, mães, nesse Estado de Santa Catarina, não ficamos indignados e nós, parlamentares, não só aqui, mas em Brasília, não começamos a tomar atitudes na direção contrária para fazer com que a justiça no Brasil e os crimes sejam punidos. Desculpa mais uma vez o excesso aqui. Eu fico aqui o meu muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.